Essa semana eu vi na internet este vídeo aí, só que com um fundo triste, de música triste, sabe? Dizendo que é um velho leão que estava cavando a própria cova para se enterrar e não ser devorado por hienas. É isso mesmo, gente? Será que é isso? Não, não é bem isso que está acontecendo, não. Vamos tirar esse romantismo da natureza que o negócio é tenso, é feroz, é brutal, é diferente. O animal está ali fazendo outra coisa, não cavando a própria cova. O leão está fazendo? Caçando. Isso aí mesmo, ele estava atrás de um facocheiro. Se você ver aqui em câmera lenta, um filhotinho de facocheiro escapou. Só que esse grandão aí, opa, foi pego. Ou melhor, foi pega, porque é uma fêmea. Dá para ver que é uma fêmea, uma tetinha ali. E agora, cara, este leão vai passar bem. Depois que comer esse javalezinho aí, ou melhor, javalezão, porque aí tem carne. Acharam? Eu estava derrotado. Acharam? Eu estava errado.